Por ser de lá Do sertão, lá do cerrado Lá do império do mato Da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar nas cidades Sem viver contrariar Música Na certa por isso mesmo Não gosto de cama Morde Não sei como Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o resto escarrada Nossa multidão Boia da caminhada aí Música 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 Música